e aí pessoal tudo bem então meio que por acaso a gente chegou aqui na ilha das couves de novo né se você quer saber como que aconteceu da gente chegar aqui hoje assista esse vídeo até o final bom vamos lá para o vídeo então é o seguinte eu vim aqui para Ubatuba né para mostrar para vocês como que tá a cidade como que se tá tudo funcionando ainda né e fazer alguns conteúdos aí para vocês aí eu acabei chegando aqui na praia de Pisinguaba né e para filmar para fazer umas imagens com drone para mostrar porque ela é bonita muito bonita né e daqui saem os barcos para vir para ilha das couves e aí eu acabei chegando ali tava andando pela praia daí eu vi o pessoal esperando lá um barco lá eu imaginei que fosse o barco para a ilha das couves né então eu peguei e corri lá perguntei o rapaz falou que tava funcionando então eu já corri lá no carro guardei as coisas e já corri também para mim comprar a passagem para mim vir para cá eles me cobraram r$65 mas é porque eu tava sozinho daí no caso eu acho que se você for com mais pessoas eles fazem por r$60 aí já corri ali esperei na verdade só foi o tempo de eu pegar a carteira no carro e já voltar na hora que eu voltei o barco já tava saindo então eu já peguei o barco já vim já sei foi tudo rápido nem para gravar muita coisa só um pouco no barco aí ali atrás ali na hora que eu cheguei na praia você chega na outra praia aí você pega uma trilhinha até chegar aqui aqui na praia principal aqui que é onde a gente pode ficar aqui né aqui 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Só que como eu não tinha imagens para fazer aquele top 10 do outro vídeo que eu postei, se você não viu, eu vou deixar ele aqui em cima no card e também lá na descrição aqui embaixo. Aí é só você procurar que vai ter lá as 10 praias mais bonitas que eu já fui. Porém, ela ia ocupar até o lugar da Praia do Português, certo? Mas como a Praia do Português eu tinha imagens, essa daqui eu já vi, mas não tinha nenhum tipo de imagem. Só tinha umas fotos que eu tinha tirado com o celular. Então eu preferi não colocar. Mas agora vocês vão ver que é muito bonito e com as imagens de drone ainda, que na época não tinha o drone. Então agora com o drone vocês vão ver que, ó, chique mesmo. A água tá com uma cor, nossa, muito linda mesmo. Aqui tá transparente e lá no meio, na hora que a gente tava vindo, o mar tava bem azul mesmo. Nossa, é coisa linda. Então tem certeza que as imagens de drone vão ficar perfeitas. Então curta esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal pra ajudar a gente. Deixe seu joinha aí pra fortalecer mesmo pro YouTube divulgar mais os nossos vídeos, pra gente crescer mais aí na plataforma. Vou explicar algumas coisas aqui também pra não precisar deixar lá pro final do vídeo, né? Pra segurar vocês aí também pra ver as imagens, né? O horário que eu saí de lá era 9h30. E 2h da tarde eles vêm buscar a gente aqui de barco. Então 2h você tem que ir pra outra praia, né? Tá aqui no lugar do ingresso. Então você tem que ir lá na outra praia. Praia porque ele vem, pega você e você volta. Lá onde ele deixou o carro, que é na praia de Pissinguaba. Tá? É meio complicado de falar isso aí. Mas então é isso daí. Confira o vídeo aí que ficou bem legal, hein? Eu me sinto bem! 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 Tchau, tchau 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 Bom, então acho que é isso daí Deu pra curtir bastante aqui Eu entrei no barco lá, acho que era umas nove e meia Lá na praia de Pisinguaba Daí uns dez Dez minutinhos de lá até aqui mais ou menos Chegando nessa praia aqui Que tá aqui atrás aqui Aí você tem que fazer esse caminho aqui Uma pequena trilha pra você chegar na outra praia Que é normalmente onde o povo mais fica É 65 reais então Pra vir Muito importante é que se você vier Traga seu lanche Traga alguma coisa pra você comer Porque aqui não tem nada pra vender Entendeu? Também Daí você vai ter que trazer seu lanche E é o seguinte Trouxe seu lanche Trouxe seu lixo Leve de volta Preserve esse patrimônio aqui Que é muito bonito Tudo isso aqui é muito bonito Tá perfeito E é tipo assim Se você trouxer seu lixo E deixar aqui Você vai prejudicar Quem vai vir depois de você E também vai prejudicar O meio ambiente Então eu acho que Faça a sua parte Vem, aproveite Curta bastante esse lugar Mas leve seu lixo de volta Faz a sua parte Que isso aqui vai durar muito tempo ainda Compensa muito Vale muito a pena Se você quiser vir conhecer Já tá funcionando normal aqui Por mais que tenha essa pandemia Aqui tá funcionando normal Então se caso você quiser vir Venha com segurança Use máscara Mantenha o seu distanciamento social E vai tá tudo certo Mas aproveite Ou se você quiser esperar também Essa pandemia passar Que vai tá Esse paraíso vai tá aqui te esperando Entendeu? Então é isso pessoal Obrigado a você que assistiu até agora Deixe seu joinha Não esquece de deixar o joinha Pra nos ajudar também Comente aí O que você achou desse vídeo Pra nos ajudar Pra nos incentivar A continuar gravando mais vídeo E eu acho que é isso daí então Muito obrigado a você que assistiu Deus te abençoe E até o próximo vídeo Beleza? E aí E aí E aí That feel good! Woo! Baby! That feel good! Woo! Baby! That feel good! Woo! Baby! 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 Baby!